Daniel Alves será capitão da Seleção, que vai com reservas contra camarões do lateral Daniel Alves no banco de reservas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira vai jogar com os reservas contra camarões na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na próxima sexta-feira, 2. A comissão técnica fechou o treino para a presença de imprensa, mas divulgou o time que treina como titular com três dúvidas. A escalação divulgada foi a seguinte, Ederson, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães e Rodrigo, Everton Ribeiro, Antony, Martinelli e Gabriel Jesus, Pedro. Com Tiago Silva no banco de reservas, Daniel Alves vai ser o capitão e se transformar no jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. Ele vai dar coletiva ao lado de Tite Amanhã, primeiro. Neymar, Danilo e Alexandro, lesionados, estão fora ponto Fred já tem um cartão amarelo e, caso seja escalado, entra pendurado, já que a Copa do Mundo suspende jogadores com dois cartões. Ele já recebeu uma advertência contra a Suíça. Nas dúvidas da frente, Rodrigo já foi treinado durante a semana como camisa 10 para o lugar de Neymar. Seu concorrente é Everton Ribeiro, que também foi trabalhado pela comissão como uma opção para a última partida. Por fim, Gabriel Jesusa, em tese, o reserva imediato de Richarlison e sai à frente na disputa, mas Tite pode optar por aproveitar o time já classificado para dar chance ao atacante flamenguista. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades.